Sempre me perguntam muito de como praticar a pronúncia e eu tenho uma dica de um site muito legal que pode te ajudar muito. É um site chamado Forvo ou Forvo, depende de onde você pronuncia. E uma das coisas legais desse site é justamente isso, que ele vai analisar alguns regionalismos no inglês, no francês, no alemão, em polonês. Eu estava dando uma olhada no site lá, tem várias opções de idiomas. E o legal é que quando você entra no site, você tem opção masculino, feminino e até de qual região ele fala. Então, por exemplo, se for Estados Unidos, em qual região dos Estados Unidos? Sei lá, pode ser Arkansas, pode ser na Califórnia, pode ser em Nova Iorque. No Brasil, pode ser masculino ou feminino e qual região do Brasil? Pode ser Rio de Janeiro, Pernambuco, Acre, enfim. E até lugares aí que não existam no Brasil, como o Acre, tem gente que diz que não existe. Então, um dos grandes diferenciais do Forvo é isso. É que você pode ir aí, pegar, pinçar quase especificamente algumas pronúncias e ver masculino, feminino e a região daquele idioma que você está estudando. Então, está aí mais uma dica além do Google Translator, que eu já recomendo e acho muito legal. E também, em breve, ainda não tem data definida, eu ainda estou trabalhando nesse material, eu vou lançar um curso de pronúncia. Então, fique ligado aqui no canal. E eu já fiz o curso, ele já está gravado, agora está na parte de pós-produção, edição e ajeitar tudo aquilo. Fique ligado aqui que você, em breve, saberá mais coisas. E você, você conhece algum outro site, alguma outra forma legal de praticar a sua pronúncia? Deixe aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Bem, se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, comente aí o que você acha da sua pronúncia e qual outro site que você acha legal para desenvolver. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.